Meus caros, os tempos são terríveis. Os tempos em que vivemos talvez sejam os piores da nossa história. Nós sabemos que o Brasil não tem uma grande tradição democrática. De pegar a história do Brasil, a gente vai entender, por exemplo, que a independência do Brasil foi um ato da elite, vamos dizer assim, foi algo que a população em geral não participou desse processo. Nem tampouco da proclamação da república que foi um golpe de Estado contra Dom Pedro II. Enfim, vários momentos a população não participou. Nesse país o trabalhador não tem opinião. Ele não é escutado. Ele é prejudicado, ele é tolido e ele não tem voz. O sistema político hoje realmente precisaria passar por uma reforma em que tivéssemos mais representatividade da opinião pública, do trabalhador, da base, de quem realmente sustenta toda essa coisa. Só que nós estamos hoje num processo que o Emílio Durkheim chama de Estado patológico, que é um Estado pré-anomia, né? Ou seja, é um Estado doentio, onde nós temos uma doença coletiva, que se dá o nome de Bolsonaro ou bolsonarismo, em que nós temos simplesmente todos os dias rasgar a Constituição como um ato contínuo. Ou seja, se rasgando a Constituição, nós vamos criar um Estado que não tem regras, que não tem normas. Anomia vem disso. Já falei disso aqui no canal, mas eu quero falar isso e linkar a essa questão do projeto 2418-2019, que é um ataque frontal, sim, à liberdade de expressão. Aquilo que os bolsonaristas falavam, que não queriam transformar o Brasil numa Venezuela, eles querem exatamente fazer o que a Venezuela faz com quem se opõe. Ou outros estados, né? Outros países. E eu tô pegando exemplos de esquerda, tá? Porque o Nicolas Maduro é um governo de esquerda, pra não dizer que eu só tô falando da direita. Não, a gente tem repressão, tem sim, vamos dizer assim, ditadura de esquerda e ditadura de direita. Stalin era de esquerda e foi um ditador. Então a gente tem que dizer isto, né? Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu falar, mas o fato é esse, né? Então assim, eu vi muitas análises aí com relação aí o Vina Guerreiro, o caso do Vina Guerreiro, muitas análises horrorosas, ou aliás, algumas nem são análises, né? Tipo o vídeo do Tiago Moraes, por exemplo, aquilo ali não é análise, né? Desculpa. Mas vi análise análises interessantes, por exemplo, a do professor Paulo Guilherme, foi uma análise muito sensata, a do Rubem Gonzalez, né? Também foi uma análise muito bem elaborada, muito bem pensada, né? Respeitosa. E eu gostei muito também, assim, da análise do Humberto, né? Do canal Saia da Matrix, que ele é meu conterrâneo, inclusive, mas eu não o conheço pessoalmente, nem é uma pessoa da minha relação. Mas eu realmente gostei muito, ele trabalhou nesse vídeo, essa questão daí desse PL, e é esse, isso é muito perigoso, gente, porque esse projeto de lei, ele tá instituindo o que, né? Ele vai instituir o que? Um controle das redes sociais, um controle do pensamento das pessoas, ou seja, você daqui a pouco, se você emitir uma opinião contrária ao governo, você tá incorrendo em crime. O que é um crime, isso, a democracia. Quer dizer, esse projeto de lei é um afronto à Constituição Federal, que nos garante a liberdade. É claro, gente, que a liberdade de expressão, ela tem que ser exercida com responsabilidade. Eu sempre digo uma coisa, quando eu venho aqui fazer um vídeo, eu não tô falando pros meus amigos, ou pra minha mãe, ou pros meus parentes, né? Enfim, eu estou fazendo um vídeo, né? O vídeo eu tô fazendo uma fala pra pessoas que eu não conheço. Então eu tenho que me apresentar da melhor forma possível a essas pessoas, porque elas não me conhecem. Então eu tenho que ser formal em muitas coisas, eu tenho que cuidar do que eu vou falar, eu tenho que mensurar a minha fala pra que eu não fale bobagem, pra que eu não tenha responsabilidade naquilo que eu tô falando. Então assim, eu tenho que cuidar pra não ofender as pessoas. Agora, eu não posso ter controlado o meu pensamento. Eu faço oposição ao governo Bolsonaro e vou fazer, porque pra mim Bolsonaro não me representa. E eu tenho que ter esse direito de dizer isso. Bolsonaro não me representa. Assim como Dilma não me representa. Como Lula em si, com Lula petismo não me representa. Mas eu respeito todos eles. E eu continuo sendo de esquerda. Quem eu, que me representa, as ideias que me representam hoje, globalmente são o Ciro Gomes. Mas eu queria dizer que eu não respeite outros pensamentos do campo progressista. E este momento, e eu acho que o Humberto também captou isso que eu tô falando, talvez a gente esteja sintonizado, esse momento, agora, embora tenhamos diferenças, nós teremos que colocar as diferenças no segundo plano em prol do inimigo comum, contra esse inimigo comum, que é esse fascismo, esse totalitarismo, esse ataque à liberdade. Então, pessoal, eu vou deixar os links aqui na descrição, pra que vocês vejam. Quem não viu esses vídeos, veja. E eu acho que vai ser interessante pra gente entender esse contexto. Vamos lutar pela liberdade de expressão até o fim. É o mínimo. Porque o nosso país precisa de todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.